Olá gente, boa noite. Vamos dar início a mais uma receita. Vamos ver se essa não sai errado, tá? Primeiramente eu queria dar os parabéns à Thalita, ela vai fazer aniversário hoje. É a Thalita e tem um outro também. Vou ler aqui pra eu não errar. A Thalita Silveira e o Juan Santos, tá? Quero dizer que eu dou parabéns a vocês e peço a Deus que multiplique bênçãos sobre a vida de vocês, tá? Eu não esqueci que eu não tive tempo durante o dia pra gravar esse vídeo, então eu tô gravando agora pela madrugada, tá bom? Mas se Deus quiser isso vai dar certo. Assim eu espero, tá? Então parabéns para a Thalita Silveira e pro Juan Santos, tá bom? Deus abençoe cada dia mais e mais vocês. Então gente, essa é a receita de um sabão. Eu ainda não coloquei o nome ninho, não. Não é porque eu sou... é... tô em dúvida não. Vamos ver como é que vai sair o andamento dele, se vai dar pra eu colocar o nome que eu quero ou não. Então aí eu vou, conforme a gente for fazendo aqui agora, aí a gente vai dar nome a ele, tá? Mas ele tem tudo a ver comigo. Ó, eu vou colocar o sabão líquido que eu fiz, vocês lembram dele? Que botei o sabão pra vender, que podia fazer de 40 a 50 litros. Então eu vou coar ele, que ele ainda tem um pouquinho aqui de... De corante que eu coloquei, tá? Eu não quero esse corante nele não. E também vou botar 2 litros, 3 litros e meio de água, sendo que eu vou dividir entre o anil líquido e vou colocar aqui também pra poder dissolver o bicarbonato e o sal, que estão aqui, tá vendo? E eu vou ver se for necessário colocar a glicerina bidestilada, tá? Dependendo da densidade ali do sabão, se ficar legal, se não ficar, tá? Então agora eu vou colocar no medidor, tá? O sabão, vou peneirar, pra que a peneira, tá, gente? Então eu vou colocar, vou começar logo, porque se não, daqui a pouco eu vou começar a me... Vocês estão vendo? Não, né? Eu sou uma benção, eu não sou, não. Vamos começar? Vamos. E não mostro nada. Então aqui, ó, tô peneirando, que eu não quero esses pedacinhos aqui. Esse aqui é o meu sabão líquido, tá, gente? Aquele que eu fiz, 50. Uns falam que ficou ralo. Pra mim, ele limpa. Eu só tô lavando roupa com ele. Calçada, banheiro, tudo. Então, um litro. Gravado. Tá aí, gente, cravadinho. Esperando pra vocês enxergarem. Então, agora nós vamos colocar o bicarbonato de sódio e o sal. Nós vamos colocar 30 gramas de cada, tá? Eu vou dissolver aqui nesse potezinho, um pouquinho de água que eu vou pegar lá na... Que já está no fogo, tá? Eu vou logo misturar, ó, os dois aqui. Eu vou dar uma misturada básica e eu vou lá buscar água, tá, gente? Eu esperei só um pouquinho buscar água. Aqui tem 250 ml de água. Deu pra vocês verem? Deu pra vocês verem? Creio eu que deu sim. Só que não tava na conta minha colher descendo. Mas a hora que descer... Ó, tô mexendo, tá, gente? Pra dissolver... Vou dissolver até o ponto de ficar bem clarinho, tá? Eu ia colocar a pedrinha de anil aqui dentro. Mas eu vou fazer com anil líquido, porque eu tenho anil líquido. Isso aqui... Ó, lembra? Ele se é o por acaso. Então... Eu vou colocar o anil líquido, tá? Também. Então, vamos lá, gente. Já dissolveu. Vou colocar, ó, tá clarinho. Tá? Estou colocando aqui e vou mexer bem devagarzinho. Pra dar pra vocês verem. Dentro não dá, claro, né? Mas daqui a pouco vai dar... Vou dar um jeitinho aqui na bagunça. E vocês vão verem rapidinho. Eu vou tirar essa bagunça pra frente. Pra vocês poderem ver. Vou deixar a bacia pra cá. Mara que não dê certo, que eu vou tentar fazer. Mara que dê certo. Não vai cair, não. Assim fica melhor. Mas o negócio é ficar em pé aqui. Viver a equilibrista. Bom, tomara que não caia, né, gente? Se cair, vai ser um tom para mais. Aqui dá pra vocês verem eu mexendo melhor, né? Vem que tá bem denso. Aqui já... Coloquei o sal. E o bicarbonato. E agora eu vou colocar os 250 ml. De anil líquido. Ó. Vou balançar bem, tá, gente? Esse pote aqui, ele é de 250 gramas. Eu não sei se ele tem não, mas... Vamos ver. Vou fazer a medida aqui. Eu tenho aqui o medidor. Vou colocar 250 gramas. Ou melhor, ml. Vamos lá. Tá longe ainda. É. Tá por aí, gente. Ó. Aqui, tá? 250, 300... De anil líquido. Do que eu fiz. Vocês lembram? Nós vamos mexer. Ó. 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 Tão vendo, gente? Bem grossinho. Agora eu vou pegar... Três litros de água. Vou juntar. Ó. 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 Só ficou uma hora pra eu decidir se vou colocar a glicerina. Eu quero ver como é que está a espessura disso aqui, ó, não ficou tão azulado, eu posso botar ainda as minhas pedrinhas de anil, se quiser, posso botar elas para desmanchar aqui dentro, como eu posso colocar também colorante, ou melhor, corante, só que eu vou colocar de sabonete, para ficar bem cheiroso, tá? Aqui, gente, tá, de sabonete azul, azul turquesa, vou sacudir, estou colocando, gente, vou colocar 10, coloquei 10, tá chegando ao que eu quero, agora eu vou colocar a glicerina bidestilada, vou botar um vidrinho de 100 ml. Gente, isso que eu estou aqui tentando fazer, nós vamos deixar descansar agora, tá? Eu estou tentando fazer, a minha maneira, o sabão tipo homem, a cor já está, ele está espesso, pode ficar mais espesso um pouquinho, eu ainda pretendo colocar mais bicarbonato de sódio, para poder engrossar, sal, não coloco mais, porque aquilo vem em minhas receitas, sempre com sal, ficam uma vez, o que vocês sabem, né? Então, estou aqui, ó, eu coloquei o sabão que eu fiz, tá? Coloquei também o anil que eu fiz, ok? Coloquei, e agora nós vamos esperar de 12, 24 horas, para a gente ver a espessura vai ficar e a cor, porque aí a gente vai poder colocar, se for necessário, mais anil líquido, porque é para atingir, né? Então, clarear, aí você vai me falar assim, ah, mas como é que eu posso, você pode chamar isso de sabão tipo homem, se você não colocou sabão em pó? Ora, eu estou fazendo sabão líquido, tá aqui, ó, eu botei sabão líquido. Agora, a coloração, eu vou dar, por isso que eu estou falando tipo, tipo, é do tipo, porque não adianta eu falar que é do tipo homem e aqui colocar o barra, só por causa da cor vai ficar azul, não é? Então, eu aqui realmente estou fazendo um teste para vocês verem, a gente vai deixar descansar, tá, por 12 horas, ou mais, a gente vai ver se vai fazer alguma modificação, se não engrossar, a gente vai arrumar uma maneira de engrossar, tá? Mas eu vou dizer para vocês agora os ingredientes, tá? Eu coloquei 2 litros do meu sabão líquido, que eu fiz cá no canal, eu coloquei 250 ml do meu óleo líquido, eu coloquei 30 gramas de sal, 30 gramas de bicarbonato de sódio e coloquei um vidro de glicerina bidestilada e também coloquei 3 litros de água quente, tá? Então, aqui nós já temos, já deve ter quase uns 6 litros, tá, gente? Não vai ficar aquele, aquela cor, mas eu achei que a cor está bonita, questão de espuma, faz espuma assim, a gente está vendo aqui, né? E a mulher quando pega, ela já sabe, assim, a gente pega assim, sente uma voz de manhã, assim, tá? Então, vamos esperar até amanhã, para a gente poder ter certeza do que, como é que vai ser o nome dessa experiência aqui, tá bom? Mas eu espero que vocês gostem e torço eu, né, que dê certo, né? Vamos lá, então, até daqui a pouquinho. Beijo! Olá, gente, boa noite. Estamos, então, voltando com o resultado do sabão, né? Eu falei tipo o homo, né? Mas foi feito com o sabão líquido. Não botei sabão em pó, como vocês estão lembrados, né? Nós colocamos 1 litro de água, 3 litros de água quente, 2 litros do meu sabão líquido, botamos 30 gramas de bicarbonato e 30 também de sal. Eu ia colocar pedrinha de anil, mas não coloquei, coloquei o anil líquido. Botei 250, não sei se vocês estão lembrados. E falei que ia deixar descansar, para ver se ele ia modificar alguma coisa. Então, aqui está o nosso sabão. Ele funciona, gente, tá? Vou mostrar a vocês que ele funciona. Fechou. Deixa eu dar um jeitinho aqui nele. Que ele... Isso, melhorou agora. Então, mas, porém, eu quero ele um pouquinho mais espesso. Porque ele está... Não está ralo. Olha como é que ele está. Eu gosto mais, um pouquinho. Funcionar ele funciona porque eu já testei ele hoje. Então, gente, eu vou... Aquela famosa salmoura, pelo amor de Deus, meu Deus. Que não... Que não... Estraga o meu sabão, né? Depois de pronto. Então, eu coloquei aqui, ó. 100 ml de água e duas colheres dessa aqui, ó. De sal, de sopa. É o que podemos dizer de sopa, tá? Estou dissolvendo bem. E vou colocar devagarzinho, só para poder dar mais uma engrossadinha. Entendeu? Então, estou mexendo, mexendo até... Esse meu sal aqui está parecendo até sal grosso. Demorando para dissolver, que é uma beleza. E como eu não quero me demorar muito, eu vou colocar devagar. Porque talvez possa não ser preciso colocar tudo, tá, gente? Espero eu que não seja necessário. Eu estou com pânico de sal. Estou estragando minhas receitas, seu abençoado. Vamos ver se já vai engrossando. Já deu uma engrossadinha, gente. Eu vou colocar muito, porque a gente sabe que depois, com o tempo, mas ele ficou do jeitinho que eu queria. Agora sim, agora ficou. Então, o meu é tipo homo, porque não tem nada de homo aqui, tá, gente? Não tem nenhum produto de marca de homo, não. Olha só. Agora ficou bom, tá? Agora, para mim, está maravilhoso. E eu vou fazer um teste, tá? Sobre a espuma. Deixa eu afastar a bacia aqui. E vou botar aqui. Vamos ver. Essa aqui é a medida que eu costumo colocar na minha máquina. Já vem até assim, medida. Quem quiser, bota menos, né? Lógico. E vamos lá fazer um pouquinho de bagunça. Olha, gente. Eu amo fazer esse aqui. Ai. Então, o nosso sabão deu certo, gente. Dessa vez, o sal não estragou. Meu Deus, graças a Deus. Não estragou. Entendeu? Olha. Cheiroso. Não botei, apesar de não ter colocado essência, ele não está com cheiro ruim, ó, gente. Olha a corzinha dele, tá? Ai, gente. A gente está de parabéns, então. Então, está aqui o meu sabão tipo homo. Assim que eu vou colocar o nomezinho dele, ó. Vocês estão vendo. Ó. Ele engrossou. Engrossou. Engrossou não. Ficou na espessura, né? Não está grosso. Não está babento, como o outro fala, né? Gosmento. Não está gosmento. Ele ficou no ponto certo. Então, está aqui o meu sabão tipo homo. Que eu vou repetir agora pra vocês. Que vocês não gostam, mas eu vou repetir, tá? Eu botei dois litros do meu sabão líquido. Eu vou colocar o link, tá? Eu coloquei três litros de água quente. Eu coloquei trinta gramas de bicarbonato. Trinta de sal. Eu ia botar pedrinha de anil, mas não coloquei. Coloquei o meu anil, aquele líquido que deu errado, mas depois deu certo. Vocês estão lembrados que eu tentei fazer pedrinha. Então, eu botei duzentos e cinquenta ml dele aqui, tá? Estou mexendo pra vocês poderem ver. Coloquei ele. Deixei ele. Botei corante. Também lembra que eu botei corante de sabonete? Botei corante de sabonete. E deixei descansando pra ver. Aí, ficou meio aguadozinho. Aí, o que eu fiz agora? Fiz essa salmoura. Não coloquei. Deixa eu ver se coloquei tudo. Ó, não coloquei tudo não, gente. Tá? Tá aqui ainda. Então, eu devo ter usado cinquenta ml. Que eu fiz. Eu fiz cem ml, ou seja, de água. E duas colheres de sopa de sal. Nosso abençoado sal. Tá? E ficou nesse ponto. Este é o meu sabão tipo. Não tem nada de homo aqui. Não tem sabão em pó. Não tem nada. Tá, gente? É tipo. Vamos ver se a gente coloca tipo homo. Mesmo se a gente coloca outra coisa. Que é tanto tipo homo. Tá? Mas de homo aqui não entrou nada. Tá? Então, a gente fala tipo homo porque fica com a espessura, com a aparência, com a cor, com tudo isso. Tá? E eu tava vendo, falar nisso, eu tava vendo o sabão Ariel. Falou que ele é verde. A moça tava fazendo a receita e colocou. O dele é azul. Não é verde, não. Mas, enfim. Não tem problema, não. Ficou maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tá? Obrigada mais uma vez por vocês terem me dado atenção. Por favor. Não esqueçam de dar o like. Se gostarem. Se não gostarem, podem mandar as críticas. Porque eu recebo como crítica construtiva, tá? A gente tem que aprender a ter domínio próprio. A gente tem que aprender tudo isso. Receber sim, receber não. Então, o que eu posso falar pra vocês é que eu desejo que Deus abençoe o lar de vocês. A dispensa de vocês. Que Deus possa estar sempre abençoando em tudo que vocês forem fazer. Tudo que vocês forem fazer, gente. Primeiro, peça a direção de Deus. Converse com Deus. Deus não morde, não. Você pode conversar no banheiro. Você pode conversar no chuveiro. Senhor, eu preciso disso. Só o Senhor pode me dar. Só o Senhor pode me dar. Não. Ah, faz que te ajudarei. Tá. Mas você aí pede o Senhor força. Pra você poder fazer aquilo que você quer. Tá? Então, eu pedi força a Deus e consegui fazer o sabão. Viu? Então, um beijo bem grande pra vocês. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.